E agora, então, vamos para o nosso próximo speaker de hoje Que é o Lucas Leite Que é filmmaker, criador de conteúdo, diretor criativo E que vai falar com a gente sobre as experiências dele Trabalhando com grandes marcas Lucas, está com você? Show, estão me ouvindo bem? O microfone está certinho? Certinho Bacana Vamos lá Então, pessoal, sou o Lucas Leite Muito boas as palestras aí do Nelson e do Robson Eu já faço das palavras do Robson as minhas A minha história é um pouco parecida, um pouco mais parecida com a dele Do que com a do Nelson Eu também sou dessa tendência aí de filmemakers mais independentes De produções menores Eu também comecei ali de uma maneira mais entusiasta Eu sempre gostei muito de tecnologia Sempre gostei muito de tecnologia em geral Então, eu até brinco que se eu tivesse conhecido a Full Sail antigamente Seria o meu objetivo de vida infinito Porque todas as áreas que eu gosto estão lá, né? E aí... Então, eu sempre gostei de tecnologia, tá? Cheguei a entrar numa faculdade de desenvolvimento de sistemas Mas acabei vendo que não era aquilo que eu queria E comecei a mergulhar no mundo do filmemaking No mundo de criar vídeos Mas por uma paixão mesmo Por um hobby Era um hobby, eu queria... Eu gravava minhas viagens Editava uns vídeos cinematográficos e tudo mais E aí eu comecei a ver que aquilo podia ser um trabalho Porém, quando eu comecei Que foi há mais ou menos sete, oito anos atrás Não tinha tão definido Esse negócio de filmemakers mais independentes O negócio era mais grandes produções Tanto é que eu lembro que eu fui atrás de uma faculdade Não sei se a Full Sail já tinha esse tipo de curso na época Mas se você fosse querer estudar algo relacionado a vídeos Você teria que fazer cinema E cinema nunca foi o meu foco Eu nunca tive a vontade de realmente trabalhar em cinema Trabalhar com filmes, trabalhar com grandes produções Eu gostava mais dessa coisa da publicidade Eu, na verdade, quando eu comecei Eu queria fazer vídeos de viagens Queria viver de fazer vídeos de viagem Acabou não sendo o foco depois, né? Mas eu sempre gostei mais da área de publicidade Mais da área de propagandas, né? De mídias sociais e tudo mais E na época não existia curso disso Não existia curso de audiovisual Era curso de cinema e acabou Então eu acabei indo mesmo muito Sendo entusiasta E as coisas foram acontecendo Fui conseguindo meus primeiros clientes Começa devagarinho E tudo começou a virar Começou a dar mais certo Quando eu comecei a produzir o meu próprio conteúdo Que eu acho que isso é um lado muito legal da nossa profissão De trabalhar no audiovisual É que enquanto vários outros profissionais Várias outras empresas precisam contratar a gente Para divulgar o produto deles A gente consegue divulgar o nosso próprio produto Então é muito mais fácil de prospectar De conseguir Se você começa a construir uma presença digital Você acaba trazendo clientes Meio que automaticamente, né? Então Então muito do que eu acabei conquistando hoje As minhas experiências com grandes marcas e tudo mais Praticamente as melhores oportunidades que eu tive Foi por causa de produção de conteúdo próprio, né? Eu fazia sim conteúdo para a empresa Já tinha meus clientes Porém O meu conteúdo próprio foi trazendo novos clientes E clientes maiores E que acabou me levando aí Para a experiência que eu tive em Dubai Foi por causa de produção de conteúdo audiovisual no meu Instagram Eu conheci uma pessoa me seguia lá, o Juan Ele me seguia no Instagram Acompanhava o meu conteúdo Via que eu postava bastante sobre Eu ensinava pessoas a fazer A trabalhar com vídeos, né? E tudo mais E aí ele estava trabalhando em Dubai Nessa produtora E ele me indicou lá Porque ele meio que conhecia o meu trabalho Já pelas mídias sociais Me indicou lá Acabei Os caras acabaram gostando do meu trabalho E eu fui lá passar uma experiência Fiquei três meses em Dubai Onde eu trabalhei com marcas de grandes nomes, né? Por exemplo Trabalhei com Five Guys Trabalhei com TikTok Trabalhei com Nike Dior Fiquei diversos trabalhos Lá em Dubai foi realmente a minha primeira experiência Assim com marcas maiores Com uma produção um pouco maior Ainda assim não eram produções do nível Nelson Mas Mas eram produções Eram produções aí que já envolvia Mais câmeras Mais equipes Enquanto aqui no Brasil Eu só tinha tido experiências mais Eu e mais dois filmmakers ali Alguma coisa mais Menor, né? Lá eu tive uma experiência muito boa Trouxe muito, muito conhecimento Acabei voltando pro Brasil Onde eu comecei a aplicar também Por causa da experiência do Dubai Eu consegui dar uma subida no nível Ainda assim Me mantendo aí na produção de vídeo independente Né? Mas Aprendi também o outro lado O outro lado do negócio E eu acho que Isso que vocês discutiram agora há pouco De Ah É Tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pras produções grandes E pras produções pequenas E eu acho que principalmente hoje em dia Quanto mais A gente vai vendo nas mídias sociais E uma prova disso É o TikTok, né? Hoje em dia Você vai ver os anúncios no TikTok E você não vê produções De altíssimo De budget altíssimo, né? Normalmente as produções Os anúncios que rodam no TikTok Normalmente são coisas super simples Porque lá funciona melhor dessa forma Então eu acho que hoje em dia Tem muito espaço por causa disso Porque cada Cada plataforma tem a sua linguagem Pô, você quer fazer um anúncio pro YouTube? Você precisa de uma produção maior Normalmente, né? Você precisa de uma produção maior Pra TV Pra essas plataformas Você precisa de produções maiores Agora Pro TikTok Pro Instagram Você consegue fazer Como o Robson comentou Pegar uma diária Por mais que seja uma equipe maior E fazer 30 conteúdos 40 conteúdos num dia E isso acaba trazendo Bastante resultado pra empresas Pra as empresas também, né? E... Então, aí hoje Eu tô focando mais Nessa área de Video marketing, né? Que também é uma área Que vem surgindo Com bastante força Nos últimos anos Que é Não só você se preocupar Em fazer um vídeo bonito Em fazer um vídeo bem produzido Mas você fazer um vídeo Que vai performar Você fazer um vídeo Que vai trazer mais clientes Que vai ajudar seu cliente a converter Que vai ajudar O seu cliente a crescer Porque Nada adianta, de novo Você ter uma produção Gigantesca E você não souber O que fazer com essa produção O que fazer com esse vídeo Né? E... E eu acho que é isso que Isso que é o mais legal De trabalhar com audiovisual Você tem É muito flexível Você pode trabalhar Em grandes produções de cinema Você pode trabalhar Em grandes produções publicitárias Você pode trabalhar Em pequenas produções Você pode trabalhar sozinho Você pode divulgar O seu próprio trabalho Você pode divulgar Uma outra empresa Que você queira fazer Eu acho Eu gosto muito Dessa versatilidade Que trabalhar com audiovisual faz E hoje em dia Com faculdades Tão específicas Como por exemplo A Full Sail Né? Que passam a... Que passam o audiovisual Já pensando aí Nesse mundo do futuro Né? Que não é só De cinema E tudo mais Eu acho isso muito legal Eu queria ter conhecido Com certeza Lá atrás E... E é isso Eu na verdade Acabei nem colocando aqui O cronômetro Não sei quanto tempo eu falei Tem um tempinho ainda Lucas Tem um tempinho Se você quiser falar Mais alguma coisa Tá em tempo ainda Eu também Da Full Sail Eu fui fazer Depois de ver Mais de 40 E é... E o bondário Você falou É muito legal Da coisa do cinema Né? Porque a gente vê É... Dez Em dez Jovens Que a gente manda Para isso da cinema Você vai conversar com eles A ideia é Quero ser direto Quero ser o novo Spielberg Exato Todo mundo, né? Porque é esse imaginário Que as pessoas têm De Hollywood Dos sets E o glamour E aí Muito do Do que a gente Conta E mostra Na vivência É o O lado B, né? Que para ter Um minuto de glamour Você ficou lá Às vezes 48 horas de pé Na chuva Ou nos 40 graus Né? Filmando E todas as outras carreiras Né? Porque você tem Um diretor do filme Mas você tem Infinitas carreiras Que são possíveis E que as pessoas Não enxergam E que são muito legais Também A gente tem Um dos nossos professores Lá que é o O Larry Katz O Nelson conhece O Larry até já veio Para cá Para o Brasil Para palestrar É... Ele é professor E trabalha, né? Ele fez Avengers Fez X-Men Fez Piratas do Caribe Fez um monte de blockbuster E ele Ele não Ele fala para todo mundo Não quero ser diretor Eu sou assistant director Meu barato é filmar A cena do carro Explodindo É isso que eu quero fazer Eu quero essa cena Eu quero ele Aí ele tem Na palestra dele Ele mostra lá Quando abre Um dos filmes Do Piratas do Caribe Que tem a bandeira Do navio Com o vento Ele falou Cara, olha essa cena Aí são tipo Três segundos de cena Ele falou Passei o dia Para fazer essa cena Mas essa cena é minha Eu fiz essa cena E é isso que eu quero fazer Eu faço e vou embora Eu recebo a instrução E essa é uma carreira Né? E é muito engraçado Ver isso Do pessoal que vai estudar E que Entre às vezes Jovens Adolescentes, né? De 17, 18 anos Que estão super apaixonados Por cinema E que só vê Né? Eu quero ser diretor Quero ser diretor Nada mais Nada mais Vai me deixar feliz E aí depois Chega lá E começa a entender Todas as outras Possibilidades, né? Exato É, não só Exatamente Inclusive fora da área Do cinema, né? Existem várias funções No cinema E também existem Muitas funções aí Nessa questão de publicidade Né? E tudo mais Eu acho isso É realmente Realmente bem legal Essa Essa parte Eu ia comentar Alguma coisa agora Me deu branco Desculpa Fui falar Fazer uma pequena Com um pequeno comentário Falei um monte Não, não Que isso Que isso Mas é Eu concordo Eu concordo E eu acho legal Que é exatamente isso Que existe toda essa Ramificação No nosso trabalho, né? Eu acho que tem muita gente Por exemplo Eu lá atrás Quando eu comecei Uma das coisas Que na verdade Me impedia A seguir O filmemaking Era porque Na minha cabeça Pô, se eu quisesse Crescer No vídeo Se eu quisesse Ser bem sucedido No vídeo Eu teria que E trabalhar no cinema Eu teria que virar Diretor de cinema Entendeu? Tipo, ah O pico da área Da produção audiovisual É você ser diretor de cinema Mas não pra todas as Não pra todas as especialidades Que hoje em dia existem, né? Hoje você pode ser Um diretor criativo De publicidade Você pode ter A sua própria produtora Você pode trabalhar Com vídeo marketing Existem várias outras Existem infinitas possibilidades Do que a gente pode fazer Nessa área E o cinema também Com certeza É fortíssimo, né? Ainda mais Ainda mais Fora, né? É, e a Netflix Mudando tudo, né? Reinventando tudo Nunca imaginei assistir Filme dos países Que eu tenho assistido Ultimamente É verdade E a gente Quando a gente Assiste o primeiro A gente fala Pô, olha as coisas Que eu perdi, né? Porque a gente achava Ou porque eu achava Que não era bom Ou porque não chegava Até a gente E hoje em dia Tá tudo aí Tchau 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 Tchau